Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E galera, tô aqui em GTA V Online para mais uma corridinha E galera, hoje eu tô com uma corrida que vai ser o estilo da nova DLC aqui Estilo Tubões e tal E vamos lá, peguei meu T20 aqui E parti, vamos ver no que vai dar essa corrida Eu acho que é bem foda ela Vamos dar com ideia, 999 Kantstan Acho que é isso Vamos lá, são 29 checkpoints Duas voltinhas Vamos lá Eita, nervoso aqui as curvas, mano Vamos lá Curva perfeita aqui, vai ter até uma Drifting King Vamos lá, ó Tô unando aqui nas curvas, velho Vamos lá, olha os tubões Nossa, mano, olha o decidão E o subidão também Vamos lá Eita, rapaz Olha o ride, mano Quase cair fora Vamos lá, aqui no tubão Aê Vamos lá Vamos lá Curvita Mais uma Vamos lá, one ride Aí Aê Aê Ajetou o carro E foi Vamos lá Subidão Aê Cair certinho Cair certinho Vamos lá Uou Caralho Corrida Foda, mano Ah, nerfou Vamos lá Saltão Aí Aí Cai na pontinha Vamos lá Segunda volta já Deve estar chegando Jogando sozinho Aqui Não tem ninguém Não chamei ninguém Também Vamos lá Segunda volta Muito legal A corrida Bem feita Vamos lá A curvinha Aqui Lifting king Aê Aê Vamos lá Subindo Aê Tubão Aê Aê Nossa Olha onde eu caí Cara Caralho Olha onde eu caí Nossa Toquei o carro pra cima Foi lá Pra casa Caralho Vamos lá Vamos lá Nossa Fiquei de duas rodas Aí só Ah não Errei Cara Vamos lá Errei ali Burramente Cai certinho Nossa Subidão Vamos lá Entrar a piruleta Aqui Aê Cai certinho Vamos lá De novo Mais um loop Caralho Caralho Duas voltas Mano Nossa Muito foda Caralho Corrida muito bem feita Vamos lá Olha o decidão Eita Caí meio fedendo aqui Mas Tá valendo Eita Nois Caralho Nossa Bati em cima Um negócio Da ponte Ali Cara Muito foda Que isso De espiruleta Oh yeah Vamos terminar agora Já Corridinha bem Like Galera Não chamei ninguém Só pra Ficar mais Foda Mas então é isso Deixa o like Se você gostou Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu